Agora veja só uma perseguição que até parece um filme de comédia. Um policial pegou uma bicicleta infantil emprestada para capturar um ladrão. O caso aconteceu em Colorado, nos Estados Unidos. O homem era suspeito de roubar um patinete elétrico de uma criança. O policial então iniciou a perseguição a pé. Mas ao pular o muro entre as casas, o agente encontrou uma bicicleta infantil e não pensou duas vezes. Com a ajuda da bike, ele conseguiu se aproximar do suspeito, enquanto outro policial o cercou e conseguiu prendê-lo. O homem também tinha um mandado pendente, por assalto à mão armada.